E aí pessoal, estão pedalando? Bem, espero que sim, que vocês estejam pedalando Hoje eu estou daquele jeito, depois eu vou explicar para vocês onde eu estou Aqui, tá? E a pauta do vídeo de hoje é justamente A importante arte de empinar de bicicleta Você deve falar assim, pô Romulo, o que esse conteúdo vai me trazer? Vai trazer, eu vou discutir aqui com vocês, aquilo que a gente aprende Às vezes, eu aprendi quando eu era menino ali, moleque, com a BMX, com as bikezinhas pequenininhas E hoje eu uso muito, muito, muito mesmo, posso dizer para vocês que eu acho que eu pedalando Eu uso 90%, estou sempre empinando, fazendo pequenas empinadinhas Para poder subir algum dropzinho, passar alguma pedra Bora, e aí, você empina? Depois da vinheta, bora falar sobre isso aí, essa importante arte de empinar O que você acha? Vambora! Bem pessoal, mas de onde é que vem a vantagem de empinar, né? Na verdade, a vantagem de empinar é que você consegue fazer a frente e não impactar tanto, né? Quando você está andando assim, a frente da bike, ela não vai bater muito forte nos obstáculos É um drop, uma pedra, então se você vê que tem uma pedra ali, você dá aquela puxada Então, empinar é claro que vai te dar aí uma mobilidade, já que você tem a capacidade de conseguir Claro, essa empinada que eu fiz aí não é empinada Não há necessidade disso, né? Você tem que usar o freio, tomar cuidado para não pedalar e querer empinar clipado Que se cair, pode se machucar Mas na verdade, empinar é justamente uma técnica que vai te propiciar Para reduzir o impacto na frente e vai conseguir fazer você tirar a frente Movimentar a frente caso você tenha algum obstáculo radical Por exemplo, vou mostrar para vocês aí um obstáculo Que é uma descida braba e lá embaixo tem a cabeceira de uma ponte E um ressalto bem angular assim Podia ser bem doído, dá uma olhada Cuidado com a ponte Não é que não é igual o Festa Junior não, não é mentira não Cara, se não tiver o lancezinho de dar uma puxadinha para cima Tem o nome, né? Essa técnica aí A porrada ia ser grande ali na frente Na ponte Bem pessoal, então vocês viram aí que se você não dá aquela empinada De repente você pode perder o equilíbrio Dá uma pancada muito forte, né? Então o empinar tem o seu E ele te dá aquela mobilidade para você ir controlando, né? Para você ir Tendo margem para poder desviar Hoje a gente vai falar sobre técnicas que ajudam a gente A gente peba Técnica sempre é bom Ah, mas eu não ligo muito Tá técnica e tal Não, gente A gente sempre tem que treinar técnica E aí tem uma técnicazinha legal Que é o Bunny Hop Depois eu vejo o nome certinho Que é aquela técnica de você pular O obstáculo, né? Porque às vezes está descendo aqui, ó Como eu Você às vezes não conhece a linha Não sabe que lado que vai dar a linha, ó E aí tem lá na frente uma erosão Você consegue pular Né? Assim, ó Por exemplo, você pula Pula com as duas rodas, ó Para evitar que você Não receba o impacto total Então é muito legal essa técnica, né? Você evita a surpresa Mas eu vou falar mais aqui Nesse vídeo de hoje A gente vai falar um pouquinho sobre isso Na verdade Empinar é uma coisa que Muita gente aprende quando é criança Menino E aí E a gente usava para 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 fazer moral Fazer média, né? Era no meu tempo de empinar Todo mundo tinha que saber empinar Empinar era um requisito Para você ficar Top na bike É E hoje Na verdade é uma técnica Que a gente vai discutir isso Uma técnica muito, muito, muito importante Ó, eu estou aqui Nesse parque Olha só o que eu encontrei aqui, ó Dá uma olhadinha Uma Uma descidinha aqui Bem cabulosinha, ó Interessante E ali Acho que estavam ensaiando aqui Fazer um Uma piscina de XCO Tem outra ali bem Tem outra descida ali também, ó Mas aquela ali parece que é mais Tranquila para descer Olha pessoal, então Tirei o dia hoje Para dar um giro Totalmente sem compromisso Mas sem compromisso De verdade mesmo Não estava com Tempo muito curto E falei, ah, vou Já escapei ali de Uma situação engraçada Já conversei com os menininhos ali Foi muito legal E agora eu estou Indo para um lugarzinho aqui Esse aqui é no C da cidade, gente De Vilena Aproveitar que a gente já falou de empinar Como uma técnica importante Talvez eu faça um vídeo sobre Aquela técnica de você levantar As duas rodas do chão, né? Burn hop, né? Dá uma olhada aqui no meu da frente Não é o Pirelli, tá? Desculpa Esse é o Maxxis Icon Que já deve estar aí Com bastante rodagem Eu não registrei Mas você viu, ele está Não sei se a câmera vai pegar Mas ele está meio torto Ele está balançando Para um lado e para o outro Pendulando aí, ó O aro não deve ser Eu acho que o pneu Eu coloquei meio errado Vou ter que ver isso aí Pessoal, acabar o vídeo aqui Vou falar que empinar ajuda Agradecer aí a companhia Se inscreve, comenta Bora, bora para o rachão domingo